Dona Graça, tá sabendo do canário? Porque ele é corno, já todo mundo sabe. Não, Dona Graça. Ele liberou o bar pra gente poder colar esses cartazes aqui, ó. Da campanha do governo pra conscientização da população aqui, ó. Ah, é? Estão distribuindo preservativo? Me dá que o meu acabou. Cadê? Me dá. Ozeito, né? Com o moacir? Quem diria, hein? Mas não, olha só. Escolha aqui. Qual a pessoa ela prefere? Com o moacir levantar só a azulzinha, né? Não, não. Não, olha só. Isso aqui é uma campanha contra o desmatamento, Dona Graça. Pra poder as pessoas se incentivarem a plantar mais, sabe? Ah, que barato. Se me ajudar, eu pranto. Planta o quê? Ah, eu pranto, sei lá, cara. Eu pranto bananeiro. E olá saco de árvore, por acaso? Então, a gente cola aquilo que a gente planta. Se eu prantei bananeiro, eu vou pegar banana. Olha, lê aqui, lê aqui, ó, 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 ó. O governo vai dar um prêmio pra família que plantar mais árvores em casa. Sabe ler? Meia defomida, uma muda aí. De que, Dona Graça? Da cana. Nossa, era meu sonho correr nua num canavial, poder arrastar meu mamilo no bambu. Bambu? Vai plantar esse bambu onde? No meu c... Opa! Dona Graça! Dona Graça! Ah, eu ia plantar no meu quintal, mas eu ia falar, meu Deus do céu. Olha aqui, eu estou fazendo isso que tu tá roubando lá em casa? E roubando o quê? Ô, tu entrou pro crime? Ele já entrou, já saiu, já foi solitária. Ah, dá pra ver pra essa cara aí, ó. Não, fala do meu filho que eu não tirei confiança, porra! Aê, aê! Oruca, hein? Não, mamãe, isso aqui é as minhas ferramentas, entendeu? Agora eu sou um homem da terra. Ah, eu sou uma mulher d'água, sabia? Porque esse piscinão aqui rendeu muito, cara, inclusive... Não é pra urinar na piscina, hein, vaca? O cara tá com uma idade e tá se vazando toda. Falando em vazar, eu tenho que vazar. Ei, espera. Eu quero ver tuas coisas. Eu não vou ficar pelada aqui na frente de todo mundo, não. E mesmo que tu ficasse pelada na venada? Ó, cuidado que a senhora vai achar por aí, hein? E ali, ó, subindo a escada. O quê? A tua vida foi cuidada do meu filho, a tua... Aê! Aê! Que gruda, hein? O que é isso? O que é isso, Bapro? Você vai fazer uma rebelião, eu vou me afogar. Não, mamãe, mamãe, mamãe! Isso daqui é pra mexer na terra, mamãe. É uma ferramenta pra mexer na terra. Pra mexer na terra? É, calma. Pelo amor... Isso daqui, ó. Isso é churume, mamãe. Churume? Pô... Meu Deus do céu! Pensei que fosse uma... Meu Deus do céu! Parecendo a boca do Mossi quando acorda. Sério, sério. A senhora sabe que churume é extraído do lixo. Por isso que o Mossi tá na hora de jogar fara. Oi, pessoal! Pega meu sol! Olha aqui. Sinta essa mudinha aqui. O que é essa mudinha, hein? Isso daí é uma... Ah? É uma planta com efeito calmante. Planta com efeito calmante na comunidade? É. Olha aqui. Essa planta é rasteira? Depende. Se a senhora regar bem, ela vira até a árvore. Me dá uma, me dá uma, me dá uma. Não posso até te dar uma, mas não faz alarde. Eu ganhei o concurso! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Mamãe! Tu vai ganhar o quê? O concurso que estão fazendo aqui. A concurso... Porra, tu não sabe ler não, ô caceta. Olha ali, tá escrito. Eles vão dar um prêmio pra casa que tiver mais plantação dentro de casa. O governo que vai tá. Eu quero uma pontinha disso aí, hein? Pontinha de uma planta calmante. Tá tudo muito estranho. Olha só, me dá essa muda, vai. Me dá essa muda. Te dá essa muda aqui? É, eu queria essa muda. Tá bom, mas a gente tem que cultivar ela. Tá, então tá calmo. Pega um balde d'água aqui. Vai, vai. Calma, não é assim, mamãe. A gente mal plantou, a gente não pode regar logo. Não, o balde d'água é pra baixar lá, porque a descarga é de coisânia. Aí eu já vou baixar o adubo, porque... Acorda, cão! Vamos olhar lá pra diante, vamos olhar lá pra diante. Meu Deus, eu nem peguei o sal direito. Ah, tu pegou o sal direito? Porra, vai queimar da cara, vai aqui. Tá bom, aí, vem. Tá bom, aí, vem.